Pronto galerinha, vamos lá, mais um vídeo de dicas de Free Fire né, para você tá fazendo boiar na partida, você tá ganhando mais pontos aí, pegando melhor posição né, ou seja, dicas que vai melhorar a sua partida Antes de começar aqui as dicas dentro da partida, vou mostrar uma configuração que você pode tá melhorando ainda antes de começar a partida Você vai em configurações, que é do lado aqui do envelopinho, na direita da tela acima né, que é esse desenho da engrenagem né, você clica nele Aí ó, configuração, e você vai em coleta automática, isso aqui faz muita diferença na partida galera E aí assim, se tiver desativado, você tem que deixar ligado né, porque essa aqui é coleta automática O que é coleta automática? Você não precisa clicar pra pegar, é só você passar por perto e já vai coletar pra você Então são armas, mochila né, kit médico, munição, arma e munição tem que tá na coleta automática, é importante Porque caso você, por exemplo, vamos ver uma situação aqui ó, você acaba de cair de paraquedas e cai alguém junto com você Aí você correndo, acaba, você vai clicar pra pegar arma, mas acaba que não dá tempo, o cara começa ali a atirar E você vai fazer o que? Você vai começar a correr né, se não deu tempo de você pegar arma Ou seja, só de você passar por perto, a coleta automática né, vai pegar arma pra você, arma e a munição Então né, é assim, nunca é bom você confiar 100% de você clicar pra poder pegar cada item O ideal é você ter o auxílio também né, da coleta automática Aí aqui ó, você vai clicar em prioridade, tá vendo esse nome aqui do lado? Muita gente pode não ter nem percebido, porque isso aqui fica tão minucioso E aí as vezes a pessoa acaba não prestando atenção Ó, teu nome, coleta automática, padrão, tem aqui as armas, a munição E você clica em prioridade Ou seja, a prioridade vai ser a coisa que os itens que a coleta automática vai pegar primeiro pra você Esse aqui é o padrão, eu já tinha mudado, mas eu redefiní pra mostrar pra vocês como é o padrão Aí vai coletar primeiro armas, depois munição, depois armaduras e mochilas, acessórios, kit médico Aí certo, o ideal é isso mesmo, que armas sejam coletadas primeiro Agora munição, você vai clicar aqui ó, nesse item pra baixo né, nessa setinha pra baixo E você perceba que a munição de AR tá primeiro, tá vendo? Aí do lado da munição AR, pra você mudar assim a prioridade né, quem vai ser coletado primeiro Você usa as setinhas, o que tiver em cima vai ser coletado primeiro O que tiver embaixo vai ser coletado depois Munição de AR, munição de AR é a munição dos fuzis né, os rifles e fuzis As metralhadoras também, ou seja, são armas de longa distância O ideal é que, se a gente vai acabar de cair na partida E o inimigo vai tá próximo assim, o que é mais importante é você ter arma de rush Do que arma de longa distância né, assim que a partida começa Então por isso que a munição de submetralhadora tem que tá primeiro Então você vai clicar nessa setinha pra cima, pra ele tá coletando primeiro Tá vendo aí ó, agora mudou, eu cliquei na setinha pra cima e agora tá Munição de submetralhadora pra ser coletado primeiro Isso aqui é muito importante, já aconteceu diversas vezes comigo De eu tá passando, por exemplo, eu tenho uma arma de rush e um fuzil do lado Ele vai coletar primeiro a munição do outro e se o cara começa a lhe rajar Você vai correr pra pegar uma proteção, alguma coisa Não dá tempo nem de pegar, de você lutear primeiro Então isso faz diferença Você pode tá mudando a quantidade, tá vendo essa barrinha aqui tá 120 é o padrão do máximo que a coleta automática coleta Depois disso aqui você coleta só se você clicar né Mas sozinha, a só de você passar por perto é essa quantidade Eu gosto de deixar agora 150, tá vendo Dos dois, porque como eu utilizo a Paloma Que é a personagem que dá mais espaço na mochila Eu posso pegar muita munição Munição de SG é a munição do revolver né E aí é uma munição boa Agora que tem aquelas duas pistolas, ela é muito boa Fuzil de precisão são as snipes né 30, eu deixo no padrão mesmo Porque munição de sniper tá muito dando E não precisa você ter tantas né Pronto, aí agora vamos fechar Munição de SG, munição Aí clica na setinha pra fechar essa aba de novo Tem a setinha do lado da munição, você fecha Pra tá vendo os outros Agora kit médico, tá vendo a coleta automática Pega no máximo 5, eu gosto de deixar em 8 Porque o kit médico ele tá rilando pouca vida Do que antigamente, quando eu parei de jogar em 2022 Ele dava muito mais vida Agora ele tá rilando muito pouco Então o ideal também vai ser a próxima dica Que eu vou mostrar pra vocês do personagem certo De você usar nas partidas, certo? Kit médico né, a coleta automática pra deixar no máximo 8 Aí tem a granada, equipamentos especiais Aqui é o que segue Depois pra você pegar A prioridade né, o que vai ser coletado primeiro Mochila não é tão importante Você pode clicar, então eu prefiro subir acessórios O que é acessórios? Acessórios é por exemplo A empunhadora, a coronha, a boca da arma, a mira Ou seja, se a gente vai pegar arma no início Se já pegar uma empunhadora e uma coronha Ela vai dar muito mais dano, vai ter mais precisão A você atirar Então é mais importante você pegar os acessórios Primeiro do que a mochila e outros itens né Agora tem aqui, equipamentos especiais Granadas né, granada é bom Kit médico Kit médico acima de mochila Porque kit médico é o que dá vida né Então é importante você ter também No início da partida Aí tá vendo a mochila agora que tava em segundo Já desceu mais duas posições Agora tá em quinto lugar Né, e aí fica a seu critério né Mas assim eu acho Que assim fica muito melhor Pra você Assim a ordem De você coletar os itens né E aí pronto Agora vou passar as outras dicas agora Nas partidas né Pronto E agora a dica da partida né Vou tá fazendo algumas comparações Ver o que é melhor pra utilizar Na esquerda da tela Eu tô utilizando o pet falcão Enquanto na direita da tela Não tô usando o pet falcão Eu marquei exatamente a 600 metros A casa de Klock Tower Que é aquela casa azul de um andar né E pulei exatamente nas duas opções né Pulei a 600 metros Então a descrição do falcão Que é o pet Ele fala que Ele tem 40% É 45% De velocidade mais rápida De você pousar no chão Então Depois que abro paraquedas Também é mais rápido pra descer Aí perceba que Na esquerda da tela Usando o falcão Eu já tô quase ali caindo Na casa né Enquanto na direita Nem cheguei na casa Tô do lado do início de Klock Tower E aí ó Eu com o falcão Já peguei arma Já fiz ali duas kills né Depois de um momento ali E aí enquanto aqui ó Eu tive esse atraso Que a pessoa que caiu na minha frente Caiu mais rápido Que eu ainda pegou a arma Poderia ter me finalizado ali mesmo Se tivesse acertado um capa Ou coisa assim né Então Assim Pra quem gosta de rush Pra quem joga no rush né Lugar que tem muito movimento O ideal é usar o falcão Então pra quem joga de campo Ele não tem muita diferença Porque é só início da partida né Você pula geralmente Lugar que não tem muita gente Então não faz muita diferença Então Pode não usar o falcão Então pra quem joga de campo O ideal é usar o pet Braboino né Que joga granada muito mais longe Eu mesmo gosto muito de usar isso Agora outra opção aqui ó É usando o personagem Maxi E não usando Na esquerda da tela Eu não uso o Maxi E leva 3.60 segundos Enquanto usando o Maxi É apenas 3 segundos Eu não vi muita diferença De não usar esse personagem Quando ele rilava A 40% mais rápido Valia muito a pena Que ele rilava em 2 segundos No kit médico Mas agora demora muito né Outra comparação Usando o personagem de Alok E o personagem Kami né Kami é o que tá na direita da tela Aí perceba que eu fiquei Com 20 e pouco de vida Em cada um deles né E aí O Kami galera Eu sempre utilizei ele Desde que ele saiu E comprei na promoção Na loja Por apenas 50 diamantes E até hoje eu utilizo ele Ele A Alok era bom antigamente Mas hoje em dia A Alok só rila 30 de HP E leva 45 segundos Pra poder recarregar novamente A vantagem do Alok é Que quando você ativa Sua habilidade de correr E se mover Aumenta em 15% Então pra quem joga de rush Que gosta de ir pra cima do cara Assim na hora de você finalizar É bom Mas em questão de vida Se você quer vida Ganhar HP Recuperar HP ali No momento de rush No momento de dano ali Trocação O ideal é o Kami Agora sim Eu gosto mais de usar o Kami né Mas aí fica a seu critério Se você gosta mais de correr Você pode tá usando o Alok Aí pensei Rila prende nas 30 E demora 45 segundos Quase um minuto Pra recarregar Enquanto que o Kami Carrega direto O seu HP completo né E rila o próprio HP É outra vantagem Dica pra você Que joga de AWM agora né Aqui perceba Que eu tiro 150 do cara Troco da arma de rush E finalizo O que muita gente faz é Acerta o 150 no cara Se não acerta a capa né Porque capa já derruba direto Mas se você acerta no P 150 vai recarregar Vai recarregar que já demora A AWM vai recarregar Pra tentar finalizar Então é uma demora É o tempo do cara Colocar gel Ou ele correr também E você não tentar finalizar né Então Ao você trocar de arma Usar uma arma de rush De MP5 Amp Massa É mais ideal Outra dica Muita gente gosta de seguir O cara com a mira Jogando de sniper O ideal é Você coloca a mira Na frente do cara Como eu fiz ali Tá vendo E atira no momento Que ele passar É o momento Que você tem a maior chance Agora com o novo futuro Que é a Aquele injeção Que o cara se rila Sozinho né Agora ficou muito mais O certo é que você Assim que você Deita você já finaliza logo Então a gente gosta De fazer até uma gracinha Com o cara né Esperar ele levantar Pra finalizar Mas não é muito bom né Porque ali vai estar Tendo trocação de tiro Mostra no mapa Então alguém que vai estar Vendo ali De onde está vindo o tiro Vai ficar na espreita Pode estar de silenciador E acabar ali finalizando também né Aqui eu fiquei na desvantagem Porque Tem um cara acima Que estava me atirando também Então tomei mais dano Outra dica Quando você já tiver Com seu EP completo Ou você comer cogumelo Ou ele mesmo rilar Deixe já no modo HP Usando o cami né Porque ali quando você Recebe dano Ele já começa a rilar Sozinho Então assim por exemplo Aqui ó Que eu estou no momento De rush Atirando no cara Não ia dar tempo Às vezes Porque no momento Que eu estou atirando Não ia dar pra eu Clicar na habilidade Pra poder rilar minha vida Então ele sozinho Já faz isso né Porque eu já deixei no modo HP Então aqui ele rila A cada segundo 6 de HP 6 de vida né Então aí em 4 segundos Já vai ó 12, 24 24 de vida Então faz uma diferença Muito grande né Você já deixar no modo HP Então deixando acima de 150 de EP Eu já deixo no modo HP né Que é você clicar na habilidade ativa Que é você clicar na habilidade ativa E essas foram as dicas de Flipari Para 2023 né galera Aqui está na temporada 33 Mas pode ser usada em todo esse ano né Porque provavelmente não vai ter Muita mudança assim Excessiva né Assim além do que eu mostrei aqui Então você pode estar utilizando Para pegar match nas temporadas Ou ganhar uma melhor posição Ou fazer mais kill Tanto faz Essa dica serve Para qualquer partida ranqueada E algumas delas também servem também Para o modo contra squad né Espero que vocês tenham gostado Se você é novo assim Inscreve-se no canal Para estar ajudando a gente A estar crescendo Deixa seu like no vídeo né Compartilha esse vídeo também Para estar ajudando aqui No vídeo Beleza Valeu E até o próximo E até o próximo